Vamos falar de um outro assunto agora, gente? Olha esse pedido de ajuda que a gente recebeu hoje aqui no Imperatriz Online. Uma campanha está sendo feita por doação de sangue para uma cadelinha. Valéria, não é sempre que acontece esse tipo de campanha, né? Mas tomara que o povo se solidarize também. Pois é, gente. O pedido de ajuda é para uma cachorrinha chamada Tóquio. A dona dela disse que ela está internada em uma clínica veterinária aqui em Imperatriz, fazendo tratamento porque ela foi diagnosticada com a doença do carrapato já em um estado avançado. E aí, para o tratamento, ela precisa também de doação de sangue de outros cachorros. E aí a dona está fazendo essa campanha, pedindo ajuda de outras mamães e papais de pets para estar ajudando a cachorrinha. Então, se você pode estar ajudando, a gente colocou o número de contato da dona da cachorra para o pessoal que quer ajudar, que tem como ajudar, está entrando em contato. O número disponibilizado por ela é com o DDD99. O número é 991-45-8956. E aí, se você quiser conferir, pode também dar uma olhada na nossa matéria lá no feed, também no site. O número está disponibilizado. Então, se você pode, gente, ajuda. A gente que é dono de... que é mãe de pet, né? A gente sente isso na pele. A gente tem todo um cuidado, um carinho. É um filho, praticamente, né? A gente cuida como um filho. Então, imagine a dor que ela está sentindo nesse momento, né? Então, se você pode ajudar, ajude, viu? Pois é, minha cadelinha, ela teve essa doença assim que eu a adotei, que levei para veterinário para fazer os exames e ela estava. O tratamento é um pouquinho demorado, não é? O animalzinho toma muito medicamento, mas ela está bem. Passou por tudo isso. Não precisou de transfusão de sangue, ainda bem, não é? Mas a gente se solidariza sempre. Não tem jeito, gente. Quem tem um animalzinho em casa sabe que é um membro da família. E essas campanhas também, claro, a gente traz aqui no Imperatriz Online. Imperatriz Online